Agora hoje eu pego ele, sacanear aí. Hoje o bagulho vai ficar doido, hein. Ah, moleque. Eu sabia, pá. Logo hoje que cestou, né. Cestou, botou a calcinha de pegar o peixe, vai pegar o pirarucu, né. Para com isso, ó. Você não vai pegar o pirarucu hoje, pá. Aqui não tem ninguém pra pegar o pirarucu, não. Mas essa calcinha pescando siri, por quê? Não, eu vou botar a bota aí, indo, pô. Não, você bota não, tá doido? Vou calçar a bota aí, não, calça nada não, pá. Vai sujar aqui o pé de cimento, de lama aqui, pô. Então vai pegar o pirarucu hoje mesmo, né. Nada de pegar o pirarucu, não, rapaz. Mas você vai botar a bota pra pegar o pirarucu? De jeito nenhum. Você vai mexer na maceira aqui, do cimento, rapaz. Mas logo na sexta, você falou que ia pegar o peixe hoje, pô. Não tem peixe não, rapaz. O pirarucu, caralho. Não tem pirarucu, rapaz. Aqui nesse rio tem pirarucu, não, rapaz. Nesse rio tem pirarucu, não? Por que não, rapaz. E nesse poço aí tem o quê? Nesse poço aí tem água. Tá secozinho, bê. Tá longe de ver. Tá secozinho, não? Eu tô longe de secozinho, rapaz. Só para com isso. Eu acho que tá secozinho. Vamos trabalhar, rapaz. É sexta, caralho. Vamos trabalhar, vamos. Vai pegar e levar o pirarucu, não? De jeito nenhum. Então deixa quieto. Vai passar fome na sexta-feira? Não, tá trabalhando para ganhar dinheiro. Agora passar fome não passa, não. Não, mas você falou que não quer o pirarucu e quer deixar o seu cozinho. Nem a gente tem a cozinha e nem o pirarucu, não. Vai parar com isso, rapaz. Então deixa quieto. Vai parar, vai parar. Vamos trabalhar, rapaz. Ele tá cheio de palhaçadinha hoje. Ele adora um pirarucu. Ele tá cheio de palhaçadinha hoje.